Estado de São Paulo culpa o Ministério da Saúde por falta de vacinas da AstraZeneca para a aplicação da segunda dose. Acompanhe o assunto com Nani Cox. 92% dos pontos de vacinação da capital paulista registraram falta de vacina AstraZeneca para a aplicação da segunda dose. Ontem, dos 550 postos de vacinação em funcionamento, apenas 43 terminaram o dia com os imunizantes disponíveis. Para garantir a aplicação, a Secretaria Municipal da Saúde informa que está redistribuindo as doses entre as unidades. O problema também tem sido recorrente no Estado de São Paulo. 645 municípios paulistas registraram falta de vacinas da AstraZeneca. Segundo o governo de São Paulo, o Ministério da Saúde deixou de enviar um milhão de doses para a segunda aplicação. O Estado informa que precisa receber mais 3,3 milhões de doses da AstraZeneca para concluir o esquema vacinal até outubro. Em nota, a pasta nega e alega que o Estado usou vacinas que deveriam ser para a segunda dose como primeira. O Ministério da Saúde afirma que foram entregues mais de 12 milhões de vacinas, dose 1, e mais de 9 milhões de dose 2, da AstraZeneca. Já 2,8 milhões de doses não foram enviadas porque o prazo de intervalo entre a primeira e a segunda dose se dará apenas no fim do mês. Na semana passada, a Fiocruz já havia notificado atrasos de duas semanas na entrega de novas unidades por falta de insumos. O coordenador do Comitê Científico da Covid do governo de São Paulo, Paulo Menezes, reforça que a falta de imunizantes pode agravar a situação da pandemia. Pode, sem dúvida, influenciar negativamente. É uma corrida contra o tempo. Duas semanas, por exemplo, é o tempo entre haver uma transmissão, uma nova infecção, um agravamento de sintomas e, eventualmente, até uma internação. O apagão das vacinas ocorre no mesmo dia em que o comitê alertou para a reversão da tendência de queda nas hospitalizações no Estado, o que indica a disseminação da variante Delta. Com a manutenção do uso de máscaras e boa adesão da população à campanha contra a Covid, Paulo Menezes acredita que não haverá altas acentuadas. Ainda estamos observando uma redução, inclusive, no número de casos. Vem acontecendo progressivamente também e a redução no número de óbitos. É possível que nós tenhamos, nas próximas duas a quatro semanas, uma situação de interrupção dessa melhora progressiva que nós vínhamos observando, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que já a perspectiva para outubro seja melhor. Ainda não há previsão do envio de novas remessas de vacinas da AstraZeneca pelo Ministério da Saúde. Já a Fiocruz só deve voltar a entregar doses entre 13 e 17 de setembro.